A atenção foi dada a partida para o décimo par do programa. Boa largada. Vai tomando a ponta da Alissa Fira, vai ser atacado por Olímpico Camberra, que avança por fora, tenta e toma a primeira. Olímpico Camberra livrou meio corpo de vantagem, lá por fora, Energia Esperança, tomou a segunda, investe e tenta a primeira. Olímpico Camberra mantém cabeça e pescoço de vantagem, Energia Esperança corre em segundo, avança por fora, tenta e toma a ponta. Ela já vai livrando um corpo inteiro de vantagem, Olímpico Camberra corre em segundo, em terceiro vai aparecendo François Premier, assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva, em quarto vai aparecendo por dentro a compradora Olímpico Camberra. Assim vão contornando a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta, afinal, Energia Esperança virou na frente, mantém um corpo inteiro de vantagem, François Premier tomou de golpe a segunda colocação e cá por fora ganhando o terreno Olímpico Camberra. Vai tomando a terceira, vai tentando a segunda colocação e mais desgarrado, Marbeuf avança lá por dentro, Away My Heart, tomou a ponta, livrou cabeça, pescoço de vantagem, Energia Esperança corre em segundo, em terceiro cá por fora, Olímpico Camberra, vão cruzando a seta dos 100 metros finais, Away My Heart, mantém ainda um corpo inteiro de vantagem, lá por dentro a Energia Esperança na dupla, cruza uma faixa final, Away My Heart, Energia Esperança, Marbeuf, Only Dream, François Premier e as demais. Vamos aguardar o placar.